Olá, meu nome é Goran Mesic. Eu assistia, em anos 70 do século passado, documentários do Jacques Estou sobre a Amazônia, morando na Sérbia, uma bela cidade de Bélgica, como qualquer europeu quase. Eu sonhava em visitar este rio, esta floresta tropical cheia de vida. Após 40 anos, este meu sonho se tornou a realidade. Primeiras duas viagens para Manaus eu fiz de trabalho, fiz palestras sobre biologia computacional, que é minha área na Universidade Federal de Manaus. Mas eu precisava mais e finalmente consegui organizar e fui para a divisa tríplice entre Peru, Colômbia e Brasil, onde o Amazonas entra no território brasileiro. Lá ele se chama Solimões. De lá, por três dias, de navio eu desci para o Amazonas. E essa foi uma fantástica, fantástica experiência. Subsequentes expedições foram solitárias e exclusivamente dedicadas para passarinhadas. Com a ajuda dos guias locais, eu consegui admirar a beleza de vida nessa enorme e fantástica área de Amazonas. Neste documentário, eu compartilho com vocês minhas experiências sobre Amazonas e, em particular, meu estanto pela beleza de vida, especificamente beleza das aves. Espero que vocês vão gostar. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.